Ah pessoal, bateu um peixinho ali, pegou Leandro? Puxa! Pega na lima, me dá vara, pute na mão Ué rapaz! Ué pescador! Rapaz, que luxe! Música O que é isso aí? To let you go To let you go So why is it so aí? To let you go 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 Bora lá pessoal Vamos atrás de peixe So why is it so aí? To let you go To let you go Bora pegar o peixe agora Aí pessoal Que top Beleza? Vou colocar uma com camarão Um com tatuí E a outra com sarnambi Bora lá, vamos arremessar ali E aí Vamos lá. Vamos lá. Que isso, hein? Que isso aí, pessoal. Olha o coquinho. Olha a carninha. Que luxo. Vou tirar uma colherzinha aqui. Essa aqui serve, não? Ah, vai. Aí, pessoal. Que luxo, ó. Olha aí, ó. Rapaz. Olha aí. Bicho do coco tá gostoso. Olha que bicho. O tamanho da lábua de carne, pessoal. Olha aí. A colherzinha. Olha. Hum, hum. Esse aqui tá uma maior. Tá, hein? É, ó. A colherzinha. É, ó. A copa. A abril daqui também. Pessoal que maravilha Toma aqui ó, o mar tá lindo demais Olha lá pessoal, água clarinha Já fizemos ali o primeiro arremesso Vamos lá agora ver se bateu um peixinho Tô achando que aquela primeira vara lá tá com o peixinho Um pouquinho seco Será que tá hein? Vou abrir ele aqui Balança pra ver Eu lembro, papai abri mesmo Bora, é lembrar os velhos tempos Abre aí, mostra a galera como é que faz a técnica Bota aí Aí pessoal, isso aqui a gente aprendeu com o nosso pai Mas tem que ter muito cuidado Tem que ter cuidado Porque não tem muita prática Não tem que ter cuidado pra não machucar a mão Bota a força toda pra baixo não Que você pode cair Entendeu? Aí aqui você vai fazendo isso aqui ó Abriu Só que esse pouco aqui Ele não deve tá legal ó Ele tá muito seco Vamos ver o que ele Se tiver cá ainda mesmo Aí agora eu vou abrir Terminar É o que ele está certo Aí Aí pessoal Mas não tá bom não Infelizmente aqui ó Tá com furo aqui ó É Não tá legal Tá ruim, estragado Não tá legal Estragado Mas valeu Pelo menos valeu o aprendizado aí pessoal Lembramos da infância Vamos lá ver se tem peixe na linha lá A recolher ali pessoal Pra ver se tá com peixe A linha veio pra beirada Tá um mar aqui pessoal Parece ser bem profundo aqui ó É perigoso tomar banho aqui Pegou? Aí pessoal Tá com peixinho Vamos ver qual que é aí Nosso primeiro peixinho do dia Vem devagarinho Aí Peixinho boa rapaz É um bandeira Um bandeira ali ó Levanta Enrola, enrola mais Aí levanta aí que eu pego Aí pessoal Um bandeira bonito rapaz Começou bem pescador Ué Pesou tu rapaz Segura aí Aí pessoal Um bag bandeira Lindo hein Esse aqui nós vamos soltar Aí pessoal Mais uma vez Vai lá Dá um tchau pra galera do YouTube Vai Vai embora a onda Aí Foi embora Pessoal Começamos bem Vamos arriscar novamente ali Fica na torcida Que nós vamos pagar mais peixe pra vocês aí Bora lá Põe o vídeo aí Vai lá pessoal Bateu o peixinho ali Pegou aí Leandro Puxa Bota o bandeira Aê pescador Bateu outro lá na outra vara Levanta aí pra galera ver Aê pessoal Top hein Vamos ver outra varinha ali Leandro Chega pra cá Bateu aqui também pessoal Bateu outro aqui ó Bateu outrozinho Vamos ver se ficou Daqui foi grande Puxa na beirada Rapaz Rapaz Não sei se ficou Bateu forte Vamos ver Chega pra cá Tensinho maior Puxa na beirada E aqui bora 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 Agarrou a lima livre Ali embolou ali em cima Pera aí Vai lá Pega lá Pega na lima Não vale Segura aqui Put na mão Calma aí Viva aí Tá Viva aí A pescada Oi A pescada Pessoal É rapaz É pescador Rapaz É aí pessoal Que top Linda pescada Rapaz a emoção no coração Vamos dar uma disparada pessoal Porque não é todo dia que a gente consegue pegar um peixe desse não Ó No camarão Que linda A gente tava recolhendo ali pessoal Pegamos um baguio bandeira ali E agora graças a Deus aí ó O peixinho do nosso frito Vamos fazer ali ó pessoal Meu coração É muita emoção pessoal Só quem pesca sabe Essa emoção Deixa eu soltar aqui Entrou no camarão pessoal Pescada linda Top Deixa eu soltar aqui Embolou lá na ponteira Deixa eu mostrar aqui a galera Aqui pessoal Na hora de recolher ali ó Eu não vi não ó Tava embolado ó Aí não passou aqui Tive que acabar de De recolher Tive que acabar de recolher na mão Olha ela roncando ó Dá pra ouvir? Não dá não Vitela hein Bora lá Vamos tirar uma foto aqui Que isso aqui merece Ó pescador Ué Deixa eu escorrer Aí pessoal Olha que vitela Abre o bocão hein Pra galera Essa aqui nós vamos fazer Grelhadinha Daqui a pouquinho Fica na torcida aí pessoal Nós vamos escar novamente Vamos ver se a gente consegue Pegar outro aí Vamos ver aqui Vamos pagar O bar a gente vai soltar Rapaz ele tá com a água viva Dentro da boca aqui Aqui Olha o tamanho da água viva Que ele comeu Caramba Acabei molhando o coratinho todo Olha aí pessoal Mais uma vez aí ó Segundo bar Olha aí a água aí Vai lá Dá um tchau pra galera de YouTube Olha lá Ai É a onda Foi embora pessoal Que alegria hein Lugar que top Vamos voltar outra vez aqui Gostei demais Bora lá Ai pessoal Olha a pescada Que top hein Já tiramos umas fotos aqui pessoal Ó Vamos colocar ela no gelo ali Que a gente vai apagar mais peixe aí Beleza Vamos acender o fogo né Leandro Isso Linda pessoal Que top Bora lá Vamos matar demais Só no talento pessoal Quanto isso Olha lá As varinhas tá lá Vai entrar mais peixe aí pessoal Vamos começar os ingredientes hoje aí Leandro Olha aqui pessoal Abacate Cebola Tomate Cebola roxa Pimenta É dedo de moça Dedo de moça Dedo de moça Limão Limão Maracujá Alcaparra Alcaparra pessoal Aqui ó Alcaparrazinha E tem a pimenta caiana Azeite Pimenta caiana E sal rosa também pessoal Sal rosa com ervas aromáticas Esse aí pessoal É o Master Chef Olha que top a pescada O bacana da pescaria é esse É você tá se divertindo O peixe é consequência O importante é você tá aqui ó Curtindo a natureza Aqui ó Tudo que pra qualquer lado que a gente olha Nós vemos a mão de Deus Coisa linda Olha o céu Que maravilha Vamos escorrer aí um pouquinho A brasinha já tá ficando jeito ó O peixinho tá aqui escorrendo um pouquinho Já tá limpinho Leandro já tá preparando aqui ó Vai começar a cortar os ingredientes Top Vou lá conferir na vara ó Vamos embora lá Vai a cu Vai lá Vai a cu Filhotinho Tinha que ser um monstrão Pra gente fazer o filé dele Aí Top Vamos liberar o brutinho aqui Vamos liberar o brutão Vai lá Foi embora hein Que coisa linda hein Vamos conferir aquela vara lá O bacana da pescaria é isso aí É você tá se divertindo Fazendo aquilo que você gosta Peixe Gente Todo mundo quer pegar um peixinho bom Mas peixe é consequência pessoal O mais gostoso e gratificante É você tá aqui ó Em meio à natureza Ó Que maravilha É benção demais pessoal Bora lá Vamos recolher daqui Acabei de recolher aqui Leandro tá lá fazendo o nosso Nosso rango Infelizmente eu tava filmando Pessoal Tava gravando aqui Pensando que tava filmando Pra vocês aí Mas entrou mais outro bandeirão aí Só tá saindo hoje o bandeirão Ó A pescada já tá lá Já limpamos Vamos liberar isso aqui A pescada ali já tá o suficiente Pro nosso almoço Olha que cena linda hein Vai lá vitelo Vai lá pessoal Vai embora bandeirão Foi embora Pessoal Olha que sol bonito Que lugar bacana pessoal A areia é limpinha Olha aí Que perfeição ó Como que é a mão de Deus pessoal Isso que eu falo ó Em tudo a gente consegue ver A mão do nosso criador Que maravilha Olha aí Olha que perfeição Limpinha A areia Solzão lá no fundo Vou sair que vai me molhar Vamos colocar a batatinha aqui pessoal Pra ela amolecer um pouquinho Olha a primeira coisa que eu vou fazer Show de bola Tá pra cozinhar ali na beiradinha do fogo Olha pessoal Batatinha tudo pequenininho Selecionada Tamandinho padrão Vamos fechar aqui pessoal Vamos fazer aqui com uma panelinha Agora eu peguei o esquema Aí pessoal Lembrando também A parte brilhosa né Leandro Tem que ficar pra dentro do alimento Tem que repetir pro alimento Pro alimento Show de bola Vou botar um pouquinho de água aqui Olha pessoal Ele fez um copo aqui ó Uma panelinha Vamos botar um pouquinho de água Pra dar um vapor né Só um pouquinho só Só pra cozinhar Amolecer um pouquinho a batata aí Vamos fechar Top Vou botar aqui só na beiradinha Só do calor aqui ó Tá vendo ó Deu show de bola Desde que ela aí depois eu viro o lado Tá Aí pessoal Só pra cozinhar a batata ali Amolecer Ela é pequena justamente pra facilitar né Leandro Exatamente Amolecer rápido Improvisando uma panelinha aí Top Bora lá Vamos cortar agora os ingredientes aqui Vai fazer o que imposta Também imposta Só vou comprar uma faca boa pra te dar de presente É rapaz Você merece Dá uma batidinha Aí Olha aí Olha a faca como é que tá fresca Olha aí pessoal Olha aí Feito é só pimenta Pimenta e sal Só isso aí Ebas aromáticas aqui Com salzinho rosa E luz Não tem segredo não Olha Pou Pou O alimento já vem já Quase pronto Aqui só dá um toque Vamos botar um pouquinho de pimenta no reino também Olha Pou Pimentinha do reino Vira os ladinhos assim ó Pra pegar direitinho Ó Que luxo pessoal Pessoal olha onde nós estamos cozinhando Olha lá Olha quem tá ali Contemplando Olha o pão do sol pessoal Que maravilha Como eu já falei pra vocês O peixe é consequência O importante é a gente tá aqui se divertindo ó Leandro trouxe hoje Um filé de salmão Vai fazer um prato especial aí Vamos ver E a pescada tá aqui pessoal Pegando um temperinho ó E aí vai fazer como Esse salmão aí pra nós Essa pele aqui não tira tá E ele tá com escama ainda pessoal Essa pele não tira Que é essa pele que vai lá Naquela chapa nossa Hum Entendeu Primeiro Aí depois que ele estiver pronto A gente vira ali Beleza Agora te comprar ele assim com a pele Uma aposta bem grossa Entendeu De três dedos Vou botar aqui ó Show de bola Que luxo pessoal Rapaz isso daí é uma delícia Esse salmão rio Só com sal E esse aí fica pronto rapidinho né Rápido Aí você bota a pele Doe pra mim Doe pra você Temperar a mesma coisa Mesmo tempero pessoal Salzinho Agora vai cortar um abacate aqui pessoal Agora uma guarniçãozinha aqui pra gente ver Um guacamolezinho com salmão Guacamole É como guacamole Pessoal Tô falando com você que nós estamos ficando chique pessoal Olha aí Que luxo hein Guacamole Guacamole Gostei do nome Parece vaca mole Mas é guacamole É guacamole Guacamole Quando eu conheci isso eu chamava de vaca mole Vaca mole Tá lento, é picadinho né Eu vou cortar ele e vou amassar Ah é amassadinho Amassado Se eu tô só fazendo aqui Pra não ficar pulando do prato Que luxo hein Rapaz você tem que participar do Master Chef Ih rapaz Aqui a gente é ele Pessoal do Sul A culinária lá eles curtem muito Fica do frio Aí fica inventando moda pra comer Só come o tempo todo Faz uma papinha Só não vai pimentão né Leandro Guacamole não leva pimentão não Que luxo hein Pimentinha é dedo Dedo de moça Pimentinha é dedo de moça Ela faz que arre mas não arre Show Só vou botar um pouquinho de pimenta caenna Pimenta caenna Caenna? Caenna 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 ó Bota pouco Leandro Já tem a dedo de moça aí Tem que ficar tranquilo Tem que ficar picante Aí gosta de pimenta hein Azeite Não precisa mas eu coloco Eu gosto muito do azeite Azeite pessoal O abacate é uma gordura excelente Entendeu? Limão de fazer a gente salivar pessoal Aí Agora é só misturar Aí pessoal Vai tirar a batatinha Vamos ver se já tá Massinha Vamos ver se tá boa né Tira uma com garfo aí Ó Vê se tá massinha Senão a gente coloca mais um pouquinho d'água né Olha aí ó Ó O garfo entrou Já tá pronta Bota aí uma pra gente ver se tá massinha Olha aí ó Ah tá boa Tá boa Tá vendo? Luxo Vizinho de azeite ó Já foi Que luxo hein Vamos colocar agora pessoal Nosso peixinho Já tá anoitecendo Que maravilha Com a pele pra baixo tá Com o corinho pra baixo ó Vamos ver se tá quente Tá quente rapaz Tá bom Rapaz Que luxo hein Com a pele pra baixo tá Rapaz você tem que vir morar aqui ó Tem que vir morar aqui ó Aí sim ó Comendo o melhor dessa terra Ó A pescada Aí pessoal A pescadinha nossa Peixe fresca Não precisa nem Peixe fresca É outra coisa pessoal É muito Pessoal Maravilha isso aqui A gente cozinhando ó E olha o cenário no fundo ó Olha o visual pessoal O sol já se despediu Já foi pra casa Enquanto isso Nós estamos aqui ó Camarãozinho Nosso pessoal Como sempre ó Não pode faltar Rapaz O bom da lente Fica defumando O peixe Olha aí Ó o barulhinho pessoal Que ativa o nosso estômago Dá uma viradinha no salmão pra ver Olha Rapidinho Não tem problema Dá essa pecadinha Porque ele tá com a escama A escama O bom da escama É isso aí pessoal Que protege o peixe Ó Rapaz Ficou pequeno Nossa bandeja Olha aí pessoal A batatinha Tá aqui ó Junto com a salsinha Nosso Peixinho tá aqui O camarão Vamos colocar uma bananinha Bananinha da terra né Leandro Bananinha da terra Isso aqui vai ser a sobremesa Pessoal Aí ó Que luxo hein Vamos preparar agora Nosso pratinho aqui pessoal Preparar o prato Só agora Aqui tá Guacamole Né pessoal Preparando o pratinho Guacamole Batatinha Aí Entende Pessoal Camarãozinho Vai faltar Camarãozinho ali Aí Que luxo Pessoal Tem que sair bonito na foto Tem até que Enfeitar pessoal Tem que sair bonito na foto Rapaz Aí entende Entendeu? Olha o talento pessoal Agora vamos Pega aqui ó Que limpo Praticinha aqui ó Pra sair bonito na foto Que isso rapaz Pode tirar foto agora Que luxo hein Monta o seu agora Pronto Foi pra foto Aí pessoal Olha o pratinho Tão servido aí Vamos lá Vamos degustar aqui Que luxo Que luxo já Toca aí Aí entende pessoal Entende cozinha ó Junto com a alca Alca barra né Alca barra Guacamole Hum hum A batatinha pessoal Aí Pessoal Improvisamos a luz Aqui Viu luz Tranquilo cara Você nem inventa Você inventa pessoal Nós vamos pescar Até mais tarde Se aparecer mais vejo A gente volta E mostrando pra vocês Olha aí a pescada Aí sim Olha aí pessoal Douradinho ó Pessoal Vamos agora Experimentar a sobremesa Ali Mas desde já Eu quero agradecer Aí a companhia De cada um de vocês Agradecer meu irmão Mais uma vez Obrigado aí Com prazer Vou convencer Você de morar aqui Vamos lá Com prazer Pessoal Muito obrigado Mais uma vez Deus abençoe você Sua casa Sua família Seus sonhos Tudo que vocês vieram a fazer E a mão de Deus Pode estar estendida Sobre cada um de vocês E ministrar a bênção Sobre vocês Ok pessoal Mais uma vez aí Deus abençoe E até o próximo vídeo Se Deus quiser Até a próxima pessoal Valeu Um grande abraço Com prazer Vamos comer a bananinha Olha Nossa que bonita Aí pessoal Que maravilha Bananinha na terra Top